Remo e Paissandu em campo em campeonatos diferentes, jogos com diferença de meia hora um para o outro. E o que parece próximo é a paixão dos torcedores pelas duas principais potências do futebol paraense. Primeiro você quer o Remo, depois é o Paissandu. 3 a 0 Paissandu, 2 a 0 o Remo vai perder hoje. Esse único remista, sentado a poucos metros de onde os bicolores estavam, esbanjava confiança. Lá é só as secadoras, vão perder hoje por vitória. 1 a 0 para o Leão, com a vitória do Leão. A vitória do Leão é a derrota deles. Porque o Vitória tem o Leão como mascote também, será que tem a ver isso aí? Só tem a ver, meu amigo. Enquanto o Remo enfrentava o Palmas, a milhares de quilômetros de distância, o Fenômeno Azul cantava. Amor na voz, no corpo e no DNA. Já nasci, já veio Azulino, já. O Remo não é o time que tem uma torcida, é uma torcida que tem o time. O fenômeno desse daí carrega o time na costa. Por onde passávamos, olhos atentos a Leão e Papão. Nesse bar, Palmas para... Quem merece a Palmas é o Leão, né, pai? Porque, meu irmão, vamos lá fora. Para mim, é 2 a 0 para o Leão. E quando o gol do Palmas saiu... Rivalidade à parte, Leão e Papão perderam seus jogos, mas estão vivos. Jogando dentro ou fora de casa, a torcida não deixa de acreditar. E esse acesso aí está perto de chegar, eu acredito. E até o final da temporada, uma coisa é certa. A avalanche bicolor... E o Fenômeno Azul... Podem e devem seguir marcando verdadeiros gols de placa. Nunca me entrega!